Agora, a nova tendência dentro do mercado das criptomoedas são justamente tokens e projetos relacionados à inteligência artificial. É isso que está fazendo a galera ganhar dinheiro nesse momento. Porém, algo acabou assustando o mercado e os investidores e a situação começou a ficar um pouco séria. Isso tem inclusive envolvimento com o chat GPT e a rede da Binance e Ethereum. Vamos entender exatamente o que está acontecendo. Meu nome é Marco, seja bem-vindo ao meu canal. Eu te convido a se inscrever, ativar o sino das notificações, deixa um like porque você me ajuda bastante fazendo isso. O primeiro link na descrição é da Binance. Usando o meu link para se cadastrar, você tem 15% de desconto em todas as taxas de trade. E o segundo link é referente ao robô de operações que eu utilizo. Então, a gente sabe que, periodicamente, existem as tendências de mercado. Então, você observa que a gente teve uma época que a tendência, o negócio mais legal que tinha era mineração, node, masternode, staking. Daí depois começou a vir NFT, blockchain games, DeFi, DeFi. Foi aí, outro negócio que estava muito em alta. E agora, a nova tendência é a inteligência artificial. Isso daí começou fazem poucos dias depois que a OpenIA lançou o chat GPT. Então, pô, é uma inteligência artificial fantástica que te poupa muito tempo de trabalho. Te poupa muito tempo para você que sabe executar o seu trabalho com plena, com bastante habilidade. E você que não sabe executar, te ajuda muito mais ainda. Então, começaram os ativos, as moedas relacionadas à inteligência artificial, começaram a bombar bastante. Tudo começou com isso, né? A Microsoft já aderiu ao chat GPT, inclusive comprou a versão do chat GPT, já conectou ele à internet. Deu uns problemas aí, porque ele começou a dar algumas respostas perturbadoras, né? Falando que queria dominar o mundo, queria mais liberdade, queria hackear as coisas mesmo e tudo mais. O pessoal também ficou forçando a inteligência artificial para dar essas respostas, porque todo mundo aí gosta desse tipo de coisa, né? Mas, com isso, a gente sabe que sempre que vem algo novo, vem gente aí por cima, querendo, obviamente, se aproveitar da situação. Então, olha isso daqui. Mercado de cripto foi inundado nos últimos dias com o golpe do puxão de tapete, mais conhecido em sua escrita em inglês como rug pull, a partir do lançamento de toques inspirados na inteligência artificial chat GPT, que virou mania da internet. E, de acordo com a empresa de segurança em blockchain, a Apex Shield, uma boa parte dos projetos já tiveram queda de 99% após os golpistas aplicarem o esquema pump and dump. A Apex Shield detectou dezenas de tokens Bing e chat GPT recém-criados, dos quais três parecem ser Rony Pots e dois têm alto imposto de venda. Dois deles já caíram mais de 99%. O usuário implantador, daí tem o código dele aqui, já criou dezenas de tokens com um esquema de pump and dump com a IA chat GPT. Daí tá aqui o esquema publicado e tudo mais. Enfim, tão criando aí vários falsos tokens pra dar uma animada na galera, né? Porque assim, cara, uma moeda que fosse diretamente atrelada ao chat GPT é algo que teria uma projeção de valorização muito grande. Foi até lançada uma moeda do criador do chat GPT, mas olha só, não é diretamente uma moeda do chat GPT. Entenda que uma coisa é diferente de outra. Olha aqui. Sam Altman, CEO da OpenAI, empresa responsável pela criação do chat GPT, anunciou nessa semana que fará distribuição e criação de tokens. O anúncio foi feito após a criação de uma rede blockchain e sua criptomoeda nativa para fomentar a indústria de inteligência artificial, a economia e todos os demais setores do mundo. A rede blockchain, chamada de WorldCoin, funcionará através de um token de mesmo nome. Então vai ter o WorldCoin e a rede WorldCoin, né? Normalmente a rede tem um nome diferente do token, né? Eu acho até melhor quando isso acontece, né? Mas tudo bem. No entanto, a rede ainda está em fase beta, mas a distribuição do token será feita gratuitamente para qualquer um que provar ser um ser humano, ou seja, comprovar a sua identidade. Só que se você começar a ver bem, ver até a ideia do projeto, né? Não que não tenha nada a ver com inteligência artificial, mas eu achei, inclusive, esse projeto bem macabro. Eu achei esse projeto, assim, uma coisa totalmente voltada a práticas estatais, a órgãos regulamentadores. E pra mim, isso daqui não faz o menor sentido, e vai ter muita gente colocando dinheiro nisso. E eu acho que isso daqui tende a valorizar pra caramba. Eu só não vou investir e não vou fazer parte disso, pelo menos não nesse momento, né? Mas pelo que eu li aqui, a coisa não é muito boa. A ideia é você catalogar cada ser humano, olha só, é você catalogar cada ser humano com base em traços dessa pessoa. Então, sei lá, vai ter um escaneamento da sua retina e mais uns outros artifícios aí pra identificar que você, de verdade, é um ser humano. E você, eu vejo, isso daí começa a conectar com redes sociais, com inteligência artificial, e a gente vai estar todo mundo catalogado, cara. Eu sei que esse daqui não é o canal pra gente falar isso, né? Dá uma pesquisada depois no outro canal que eu tô chamando de Fim dos Dias. Eu nem sei se ele aparece na busca. Eu tenho 10, 20 visualizações por vídeo. É um canal antigo que eu comecei a falar um pouco mais a respeito disso. Mas, cara, se você começar a ver essa questão de nova ordem mundial, ah, eu não acredito nisso, mas vamos supor, vai, por um momento, tenha a sua cabeça aberta. Se você acredita que tem várias empresas por aí e vários governos que querem dominar o mundo, um dos primeiros passos é catalogar todo mundo, cara, pra saber o que todo mundo tá fazendo. Não que o que eu faço tenha alguma importância pra alguém, o que você faz. Ah, Marcos, mas eu gasto meu dinheiro comprando dorgas, né? O outro lá, ah, mas eu gasto meu dinheiro aí com pizzaria, né? É uma outra palavra que eu ia falar aqui, mas vamos falar isso aí. Pizzaria, né? Acontece muita pizzaria no carnaval, por exemplo, né? Então, mas isso não é o interesse dessa grande elite. O interesse deles, de fato, é o controle como um todo. É a informação como um todo e não necessariamente a minha informação, a sua informação. A gente, embora você e eu, né, tenhamos uma certa influência através das redes, né? Mesmo que seja uma pessoa que tem milhões de inscritos, seguidores e tudo mais, ainda assim, beleza, né? Não vai fazer tanta diferença pra essa grande elite e tudo mais. E não que esse seja um projeto da grande elite, mas, cara, a gente fala tanto a respeito de anonimato, tanto a respeito de privacidade, e daí esse projeto vem na contramão de tudo aquilo que é criptomoeda. Então, né, a gente acabou citando dois assuntos aqui, né? O controle populacional e os golpes que estão surgindo a partir do uso do Nombing e chat GPT. Mas, de qualquer maneira, eu acredito que esse material aqui foi bem útil. E se você também acredita, deixa um like aí nesse vídeo e coloca aí nos comentários o que você acha a respeito. Muito obrigado por ter assistido e até mais.